Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais do canal. Eu fiz o anel mágico, tem anel mágico no canal para destros e canhotos, mas, se você preferir, pode fazer de 6 a 8 correntinhas, vai depender da tensão do seu ponto, ok? Dentro do anel mágico, vou subir 3 correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto e mais um ponto alto. Vamos ficar com 2 pontos altos, 3 correntinhas de espaço e mais 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, 1, 2, pessoal, eu fiz 6 duplinhas de ponto alto, separados por 3 correntinhas. Cheguei aqui no fim, vocês terminem a de vocês, cheguei aqui no fim, vou prender com um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vou entrar nas 3 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. Dentro da argolinha, vamos fazer 5. Então, eu tenho aqui o meu primeiro, 2, 3, 4, 5. Ficamos com 5 pontos altos dentro da argolinha, 3 correntinhas de separação e no próximo intervalinho, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 correntinhas de separação. Sobre as 3 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, terminei a minha carreirinha de 5 pontos altos, separados por 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na terceira correntinha de cima, vamos prender com um ponto baixíssimo. Então, a sequência vai ficar assim, ó. Em cada intervalinho de 3 correntinhas de baixo, nós fizemos 5 pontos altos em cima. E 3 correntinhas de intervalinho, a volta toda. Agora, no segundo ponto alto, vamos prender com um ponto baixíssimo. E sobre o terceiro ponto alto, um ponto baixo. Sobre o terceiro, tá? Laço a agulha. Dentro do intervalo, nós vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, no terceiro ponto alto, e sobre ele, vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha. No próximo intervalo, vamos fazer mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no terceiro ponto alto, um ponto baixo sobre ele. Laço a agulha e dentro do intervalo, vamos fazer mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, no terceiro ponto alto, e sobre ele, um ponto baixo. E segue a sequência. Terminei a minha sequência. Chego aqui, onde nós fizemos o primeiro ponto baixo, e prende com um ponto baixíssimo, e arremata o fio, como a gente faz sempre. Pessoal, esta flor dá para pôr, como aplique, em tapetes, ou utilizar em qualquer trabalhinho que vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu ensine folhinhas para aplique, deixe aqui embaixo nos comentários, e eu faço para vocês alguns modelinhos, ok? Pessoal, em qualquer ponto baixo que nós fizemos, vocês vão prender o barbante da sua preferência, eu estou utilizando o fio cru. Trazendo o fio para não precisar arrematar depois, prende com dois nozinhos. introduz a agulha, puxo o fio para frente, e vamos fazer três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, na primeira vez, nós vamos ficar com cinco correntinhas. Laço a agulha, volto no mesmo espaço, e faço um ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo espaço, e faço um ponto alto, e faço um ponto baixo. Laço a agulha, volto no mesmo espaço, e faço um ponto baixo. Laço a agulha, volto no mesmo espaço, e faço um ponto baixo, e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, e no mesmo espaço, um ponto alto, formando mais um Vzinho. Três correntinhas de espaço, venho sobre o quarto ponto alto, e sobre ele vamos fazer um ponto baixo. Pessoal, terminei a minha sequência, a nossa sequência vai ficar, sobre o ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, formando um Vzinho. Três correntinhas de espaço, e sobre o quarto ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas de espaço, e sobre o quarto ponto alto, um ponto baixo. Essa foi a nossa sequência. Agora nós vamos, na terceira correntinha de cima, do primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Para fechar. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. E mais um ponto alto, dois pontos altos, ok? Duas correntinhas de separação, só duas. E no mesmo intervalo, dois pontos altos. Um, dois. Ficou assim. Laço a agulha, laço a agulha, e sobre o espacinho, onde nós fizemos as três correntinhas, vamos fazer três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Laço a agulha, e sobre as três correntinhas, novamente, três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Laço a agulha, e sobre a agulha, e sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Laço a agulha, e dois pontos altos, e dois pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Laço a agulha, e sobre a agulha, e sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Laço a agulha, e sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. E sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. E sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. E sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. E sobre o espacinho, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Segui a sequência, chega aqui no fim, prende com um ponto baixíssimo e arremata o fio como a gente faz sempre. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Deus abençoe a todas. Obrigado.